E um adolescente de 14 anos ficou ferido depois de ser agredido por dois estudantes em uma escola estadual. Foi no bairro Chácara Municipal, em Rio Preto. Olha só, segundo informações do boletim de ocorrência, o adolescente sofreu a primeira agressão na última sexta-feira. Eu não gosto de mostrar imagens aí de violência, mas eu vou mostrar pra você ver o absurdo, viu? Olha só, imagens feitas por estudantes. Um aluno da mesma idade deu uma rasteira no garoto. Eu pedi pra nublar a imagem justamente pra gente não identificar essa rapaziada. Depois deu socos e chutes na cabeça dele. Sabe onde foi, gente? No pátio da escola. Ele levou pontos aí no queixo. Ontem ele foi questionar um outro aluno sobre essa gravação que a gente tá vendo, viu? Que foi feita por celular. E sabe o que aconteceu? Foi agredido novamente. Pai registrou o documento policial, o BO, e vai levar o filho ainda hoje pra fazer exames no IML. Pai da vítima questionou a falta de segurança em escolas. E o caso agora vai ser investigado. A gente entrou em contato com a Secretaria de Estado da Educação, mas até agora a gente não teve uma resposta.